Essa Música Sente o ronco do motor que vai cruzando a estrada Meu feneme valente vai puxando essa carga pesada Música e caminhão é paixão de verdade Sanfona e feneme só toca quem sabe Música e caminhão é paixão de verdade Sanfona e feneme só toca quem sabe Música e caminhão é paixão de verdade Aqui o sistema é bruto, cruza a marcha, segue o chão Aqui o sistema é bruto, cruza a marcha, segue o chão Sente o ronco do motor que vai cruzando a estrada Meu feneme valente vai puxando essa carga pesada Música e caminhão é paixão de verdade Sanfona e feneme só toca quem sabe Música e caminhão é paixão de verdade Sanfona e feneme só toca quem sabe Música e caminhão é paixão de verdade Sanfona e feneme só toca quem sabe Música e caminhão é paixão de verdade Sanfona e feneme só toca quem sabe Música e caminhão é paixão de verdade E aí vai o nosso abraço A todos os caminhoneiros raízes do Brasil Música e caminhão é paixão de verdade